Tchau. 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 Deri? 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 Opa, olja! Deri? 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 Johnny Mudavan. Johnny Mudavan. Johnny Mudavan. Uya-uya. Juro da kutenda mifungi shaketika nisuro paya. Moza kwa hikulikavadashikakuriambuza. Johnny Mudavan. Waka fungo tu lego chifu hairi na wanava a kowe na. Há unha kuzaguti, vanavá yako Vantornefo wadie kutu odaro Vão ungochiva hiriraf Vantornefo wadie kutu odaro Vantornefo wadie kutu odaro Vantornefo wadie kutu odaro Vanavá yako, mufunge nasu dafone Gwane omwe munu Ane kampani yake Inoita shogu zizisaba Shogu zizisaba Na beauty watu watu watish Mwemkazi antiga Inozi Nchaku zaistari kampani Na uti ndo dauti mwinde wakuno zizira kukazi kwa maangikiri Kuno ziziro gazila nsara Muziziro gazila mafishos 2023 mkazi wese Ngawa nikuwa ane chekwita 2023 mkazi wese Ngawa nikuwa ane chekwita Antimurukona Ngawa nikuwa ane chekwita Antimashona So, pane mekambani yaya Npenda kupa isita Antichika Fone yake ndio ni maziwa Uda kutuwa isisime liyo Fone yake liye ni maziwa Npenda ni gire kampani Anamuona Vantifone yara nasi Vateta three way call Mufunge api wa free scholarship Mufunge Free scholarship Yakuti azizisque Shepi yuti jese Ia anta gara ane knowledge Anga shkindo ruka Anga ane knowledge kuruka Nichichi Akuno ziziswa kita mamasaji Akuno ziziswa kita nsara Akuno ziziswa kini Mwedu tine mbinga za kanyara Mbinga za kanyara Muzdayari si uyu mkazi uyu Ane shkoro shino Dari kamisiksi Antichika Siksi kunjumbo zaka sene Saka amutichuza Kono da kuenda Antichika Patse shineyi Inini ndatona kutitivise mkazi ushu Pana joni maziwa uyu Joni mudavan ushu Antichika Joni mudavan ushu Joni mudavan ushu Kutitimu vise pana joni mudavan ushu Ngayi ndo Cape Town Saka am just telling you the progress Yawapo guys Taronga kuti Indatini Muna amuchaitino kuti Joni mudavan ushu Haka ona kuti Iko shine akumbo manyani mwana uyu Wana ku manyana ye Kushatuzokera futu Kono kumbila Shimanjimanjikudabuzokera Hanuma ona Saka indatini Aiwa Mainini Mwindi sayi Cape Town Antika Saka washa provide The transport yake Divo The company is going to provide Transport To go to Cape Town Iye neva hana Mwone shine ita Kukavatachika Hansi kuri yambuza Handa Shine ita kunya zoktobu Machaiku Kuti madari Zimune power Ende kukavatachika Shichoku wadikumu Mwone imu Arisi godo Hano mwone Kama ni cha mtayi Wacha cha mtayi Grama tickets Iko shu Yantika But training yake Iko shu Nuse munu Kuti Tangatarung Ane chukwere chepa Nda nungu Shiziva Sakatangoti Pamariyaya Yerikupiwa Rai imba Room Kwanga chigara Please ndibate So that Iyakapuda Iwopinda Antu wona Kanapane Alkuda room Antika Ndibate Kubrickstone Iyakapuda Iwopinda Antumashuona So Tatangene mande Mangwana Antumwona Anenda everyday Antika Antu not Ashizizisikwa Fikiri no Antika Fikiri Tupar kutu nda Cape Town Guys Alkuda kubasa Kubasa Kugraft Straight Antima Ona After Two weeks Atangama Nkwana Kosi Yake Antika Saka Iye Ona Ndiyati Nchamira Naincham Mekana Yeni Kuti Tapenza Tapolisha Kuzahato Nesi Agara Situ Penza Kutu Kutu Kune A Very Big Beauty Pala Kutu Kutu Never Na Wake Saka Right Now Tampompa Task Kuti We Are Not Going To Do Everything For You Way Go To Any Wow Bo Kutu Ndya س To 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 bay Imbai hirikuma agents. Saka mungu wana honguchinja na kudaiso hirikuma agents. Bwantitika, oti bata hoku Brickstone. Hono honga choga room. Wopinda. Saka Johnny muda pamberi. Waruza. Vana vako wani torne forward. Chayo cha hiyo. Vana awani forward mufungi. Vana awan doi wani torne forward mufungi. Saka tatote negachinda kure uko. Kuitote Johnny muda pamberi usho. Achifokasa ne mkazu wana eko. Na natui wana e usho. Hantika achiga kutimanguana uma nyoko. Munguana uma nyoko. Munguana kutapitavana ya wanubura. Nukuti wakadza apanichwa ninguwa chisiva. Mwantika. Iri ponyoka ilipakati. Anditi. Inenge chiti msoro kuyoro wa msoro kuyoro. Hantika mwana. Ika wana tuku. Shatja kwa yoda kumanya hino nyengi raoko. Shatja kwa yoda kumanya hino nyengi raoko. Hantika mwana. Saka ndo. Tudakutenda. Hantika mwana. Please. Waru kuda kuenrola. Ano zizisa jese. Mukazi usho. Hantika. Please. Enroll now. Enroll into that school. Now wana. Chekuita. Hantika. Wana chekuita. Nema uko ako. 3.5 room kumeitle. Hantika kubasa. Hantika kuna kushiko pinda muso bei. Muso bei kubasa. Hantika mbira mati 20,000. Hantika kuna naso bei. 20,000. Nakatiza bada rume. 3.5. Ano bada. Hantika kubasa straight. Hantika kuna kwa chinda kubasa. Chikore shino zi. Lari. Eh. Nduko kuna kushwere. Hantika. Laureate. Reka na Laureate Lib. Haa. Melo. Laureate Lib Beauty Training Academy. Laureate Lib Beauty Training Academy. Dojo zare chikoro. Laureate Lib Beauty. You can go and google it. Pa Instagram. Kana pa Facebook. Hantika. Pa Instagram. Kana pa Facebook. We can go and google this school. Laureate. Sagava mutora. Chikoro atopinda. Hantika. Mwona. Oto di. Oto manya ni chini acho. Achipeza. Vakutu mkanda kubasa. Basarakera kutu ripo vakutu mkanda kubasa. Hantika. Mwona. Andizo zivi manja. Andiza ziva. Kutipa. Mpama Zimbabwe. I need to negotiate for my own people. My diaries. Hantika. I need to negotiate for my people. For my diaries. Kutipa. Mi bringing my diaries. Vaka mi mkanda wali ma diaries. Ungaba trainer ni ma ready. Dependent. Kutu mkanda chi. Uda kutu mzara here. Uda kutu mkanda make up here. Uda kutu msoro here. Uda kutu mkanda wiki 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 here. . 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 Masra Chan Já não me apagou. Já não me apagou. Descubra. Está agora, está agora, está agora, está aqui. Eu vou dizer... É, eu vou dizer... É. É, é, eu vou dizer... Porque a gente tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós não somos que nós morrermos, nós somos que nós não somos que nós nos seguir mais conosco. Nós somos que nós somos que nós corrompemos contra os amigos e nós somos que não se ligueis ou não nos seguidores. Ele não foi superado por muito tempo. Um, eu ahi, eu não sabia comoandi pai, o que alguns anos já estava no endulio de mal e para mim, mas minha mãe estava no endulio de mal e para mim, e o que ele estava se afimando. Sendo ele que eu tive umbrante na escola e, claro, eu não sabia fazer essa escola e eu não sabia a tua escola. Eu estava no endulio de a escola, eu estava no endulio de uma escola filmada e eu tinha sempre a fazer isso e a última semana, eu estava para mimarar carta em um lugar, eu estava no endulio de um dia mas que eu estava no endulio. Criado E a fazer isso Estou aqui de novo Na 있지ない No dia Está na graça O time de dar Tá na graça Está na graça Criado Está na graça , , , , , , , . a gente vai no campo de estacionamento, então vamos ver a gente tem que encontrar as persiguas para a gente, para a gente, para as mulheres não tem salução, eles decidem entender o tempo que é bom . Então, você não pode Não, 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 não. porque senhada minha cita minha school certificate e porque eu vou me dizer tudo porque minha 이름 gerou a acreditação e minha gente se amou com fita porque o que eu vou fazer aqui porque a minha casa me lembra eu pego agora eu estou sem falar eu estou em um dinheiro eu estou sendo crédito eu estou fazendo aqui eu estou fazendo aqui eu dou uma jeu eu estou fazendo aqui 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 um isso é a escola isso é a escola isso é o que você vai você não quer dizer que você está aqui você está aqui a escola você está aqui você está aqui Entendido? 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 I'm watching you in Soweto. Uangu Pedza. Watch me from middle east to the ship. From Dubai. From America ship. Uchira wapas uchinda wakada. Pedza, my sister. Taka. 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 O que é isso? Sim. Não sei o que se sentem aqui na nova venda? Sim. Nada, não sei o que há mais das prazo, mas sei o seu pai. Ele disse que ela não deixa um pai. Não sei se que a piace aqui, você não tem aquele filho que não quer dizer que ela queria ver, mas eu 35 anos, eu não tenho certeza. Sim. Sim. Assim, eu ainda sempre quero dizer que o seu pai tem depois que faça coisa. Isso é uma escola de conversa, etc. Por isso, eu estou, eu também... Eu estou, eu acho, é uma escola de graça. Eu pensei, eu tenho essa beleza de fazer. Eu acho que, gente, que eu recebeu com o mundo de conversa, mas ele, até a gente, perguntou para fazer o que... Ele falou em uma escola de graças. Eu estarei, e ainda eu falo. Isso é uma escola de graça, como é a mora, porque era uma coisa diferente. que não tem que aprender com a mãe que não tem que aprender. Mas isso é de escolha. Mas eu preciso ajudar a ela, mas eu preciso ajudar ela, enquanto ela precisa fazer uma paquete e depois ela precisa fazer um plan de pagamento. Porque ela diz que ela não tem mais pagar a maquina plan. Ela tem mais um tempo para pagar 2 meses, 3 meses, 4 meses, ela é uma pessoa que não precisa ser como uma pessoa que não tem. Mas não acontece o seu alimento. Porque a gente já tinha comprado que me 죽ou grande voltada e não abençou a mão, mas não fechou, mas não saúde, mas não se livra o seu alimento. Por isso que eu não vou falar assim, quando finalmente 부모ia, me fez falar sobre a gente que me mandou muito bons e que eu convosco. Quando eu morro, a mãe nos rodas se tornou com minha vida em cliente, ela não foi com a intenção e a vacancia em todos os seus alites, como se transforma em cliente. que estamos fazendo tudo. O que nós temos aqui uma industria, eu termico, a pessoa que eu atuase. É while eu começar ao longo, eu tenho posicionado para ele, porque eu tenho posicionado o que nós temos, porque eu tenho convocado a 50% e eu estou com todos os dados e eu já estou. Porque, tanto que eu estou registrando, você está fazendo... na hora, o que é o 50%? porque na januário está 50% e o que é o 50%? 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 o que é o 57,500? o que é o 50,500? 7.500 e o diploma é o diploma o que eu fiz o que fazemos o qual é o fenómeno de o fenómeno de tecnologia o que é o que é? o que é o que é? o que é? eu sou Sim, sim. Foi hoje em uma colégia de uma colégia que foi uma nova colégia de conhecimento, e para manter uma situação em um serviço. Então, nós vamos ao finalizar esse acordo de outros colégios, para que eles tenham de melhores colégias, para que eles tenham de melhorar, para que eles tenham de melhorar, e para que eles tenham de melhorar o objetivo. Eu vou falar pra cá, eu vou falar sobre o meu amigo, eu vou dizer que quem vem comia meu companheiro eu não faço muita coisa e fazer eu白 cerner da sua vida euious dizer que aqui eu tenho trans Ooooh eu não quero sentir eu preciso ver eu não quero dizer eu já tenho um eu não sou dessa . Só uma pergunta que eu tinha repetido hoje, se prostratei mal pessoal doan alíquotas, mas ele está sentado em problemas variados no estivemos, porque ele só consome seu cargo acommerce lá e só precisa de trato no agosto. Mas durante nós, normalmente não souка de oposição sugestão, mas elas estão de trato, mas também não cometham o sucesso antes e daquela nação ou não é idê de hoje. Muita razão, então, o meu filho é muito choro, tinha sido elezorada a aliança de paz. Tivésia de paz. A gente não viu isso a gente. A gente não viu isso. Tem que fazer isso. A gente não viu a qualquer projeto que ele não foi preso. Não��라고 que ele não possa ter o direito. as candidaturas de trânsito, e que quando eu era externo, eu tinha os presos de presos, mas não tinha que ser uma ofendida. Agora, quando eu era externo, quando eu tinha os presos de presos, eu tinha que manter o externo da presos de presos. Eu queria que esteja aqui, e eu nascer de presos de presos, então eu queria que o externo O que é isso? o que isso quer dizer o que às vezes a gente quer dizer nós não... eu não falei... como eu estava falando, você disse que ali e eu ali a gente tem que falar que tem que ir de Rothschild for o World Eastern Cape o World Eastern Cape? sim, é o que é? o World Eastern Cape eu acho que disse que 1 o que aconteceu agora eu disse lá eu falei lá eu sou uma pessoa que ela te conhece ela está me atando eu sou a P.E. mas entra em P.E., o governo não sponso isso ela está no cair Ela tem uma página muito grande, ela tem uma página, ela tem uma página, ela tem uma página. e aí e aí e aí e aí e aí A gente trabalha muito agora com minds nukthenia e o homem que você tem que falar? Quando você tem que falar de something rar foi aqui? Na rua Na rua eu estou em Pretoria, na rua Pretoria, na rua Na rua eu estou em Pretoria Na rua, eu estava em Belvo Falei, né? o que é o que é o que é o que é? E aí, vamos lá, vamos lá. Se ele não quer, o que ela quer dizer o que ela quer fazer, que ela quer ir com a entrada do Okie, eles queriam fazer a sua dependência e dar uma saída em diploma. Eles não achavam, que na minha fackeração não tinha uma licitação de certificação. Se ele não achava que era uma licitação de certificado em um ano. Se ele conseguiu. Se lembra que havia desligidos os nosso adresse, fazendo o acessor. Se ele não achava que era uma coisa de uma pessoa que estava acusando. Ou que havia todo mundo. Nessa vez, não tem que ser um ministro pra leger, é um ministro que eu acho que não tem- grindade para melhorar a frecлам, porque isso não tem-se, mas não tem-se que alguém não tem que ser uma opressiva, quando eu vi, os meus nombram, eles não tem que ser apressivos, mas o que eu já vi nos prove que eles estão aproveitando, como eu fiz aqui e isso nos fazia a vir, mas o que eu acho que era um ministro dessa noite, , , , . . eu marco a chambére mcato mcato tenha quase que uma chambére um mcato vou trazer pra chambére a gente tem bairro que é quando a gente usa quando está em Mandela ela vai fazer muito mais mais de mais mais de mais mais de mais daquanto se você identifica as chambére você não vai conseguir você vai fazer a chambére você pode trazer 40-50 anos um 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 ... ... Master digital, já tem gostaria de comprar na arte. Se você não precisa fazer compras de cheque, o que não precisa fazer isso? Fale. Mas a recorda dessa, a um caliente, não é livre. Ele já ganha uma técnica em reacounting, mas por isso não é fim de dizer à gente. Não, não é como me falando, eu falo que eu falo que a gente fala, que a gente fala que a gente fala que, a gente fala que a gente é uma uma empresa crescita, por toda a world. Membro, eu acho que a gente fala que é importante. is is beauty school. So they do everything. Manda por Sissor. We don't buy a beauty. Manda por Sissor. Manda por Sissor. Manda por Sissor. Is in placing and raising. Everything. We accommodate for everything to do with beauty. Kweta, I don't care for everything. Jiri professional. O mundo is going to say, I don't care for everybody. Attract my customers and not care for everybody. e não é R$150 se você fazer o Profesional você é muito mais porque as pessoas que estão profissionais profissionais também vêm para você e você vai ter um encontro para você para o Profesional de alguém não é o que você está? eu estou falando meu pai está aqui e eu estou aqui e eu estou aqui e obrigado a você porque eu estou aqui Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, minha sissó. O que vocês estão fazendo aqui, vocês estão fazendo aqui. E aí, o que você quer dizer? E aí, gente, 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 gente. E aí, vamos lá, vamos lá. Então, isso é muito importante. sim mais um problema conversa não ocorre-se encontre-se ou seja, você vai dar fim de levantar paraeltar o jeito pense que uma relação é do que ela compartilha tira preferência em si como tu conheces eu te amo é uma professora, em seguida, é uma professora você não sabe, você pode me perguntar você pode te dar um livro de inglês e tá aí aprendendo que eu não vai porque você não entende não entende você não entende você não entende você não entende você não entende you goto na sali, shuan eza anditi mansubisisa, ehe saka, anaria palha, no poster andi tika, cananda poster deni mota ngira hipapo, andi tika ehe, so, right, guys tapeza ish, andi tika tinia yatawea na yopada, pati usotio ti edemundo, non vóngura amirira buti, arimo, comment section mefisi watoynt, saka please juani mudawan, if you know what is mudapakati, if you know what is good for you, please stay away from the sled andi wana wakati wa mupa, wana vassirivako E aí Tchau, tchau. E aí, o que você quer dizer, o que você quer dizer? daona chifamba ini adiscute verila a fuka fuka zimbabwe gaysis msosho onir kwenye mkazalutu naneja fuka tia kandipi tisa fuka kasodai fuka kasodai nani mboshi onawo ma street mkunyasi sako a shunaita mai wa kuru wakadaru kunyasi sako a shunaita ansa tindavaichwa kagurirolo anechi baka adisatida pia wa feedback anakananda pia wa feedback ntinawea nai anumaona mkwazi mkuru kutwita wa kwa menu kwa shuriku binari kutinangupua ma screenshot adisatida Fans singa asボ wakadaru tiyam kami kwa menu a chu nanenja kwa venatidiga musastenNojan kwa shuriku binari ku ya kwanye mkwazi 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 man ang kwa shuriku binari mal第二個 nyekwazi kwa nye wanання kalina haqutesiện wanعة kalina haqute Mãe, você tem como se achabam. é mais e aí é mais acho que é eu Traficante que não hay! Até de Bitcoin que problemas com Israel para errar em Brasil ela votou sua vida Likeocy a premium Vocês dão invadida quem baira Calha você chega a Dubai Não todo o trabalho Isso gera anyway Nunca quem fala Ou você quer falar Estas são empates Eles tem συν söyleye considered O reúdi A mulher fica tende Aí tem Vocês vão estar Eles verão Amoza, wea? Andi, maona? Manaripo, manato, ripo. Manaripo, ye, vuka, neochinyanya. Mufamba, chungo, vura, vura, brugwa, rako, zipi. Munanemu kazi. Newe, vuka, nungu, chishiti rei. Pose, pose, nungu, famba, chungo, vura, brugwa, rako, chungo, vura, brugwa, rako. Ugo, na iwe, iwe, vuka, rika, ui, nisiwe. Nisiwa. I, wadi, let's not, I'm just being faint or a chokwadi. Antika, mitsokwadi, mkazi huya salana no hakira. Di, akamboyita, suwa life. Achita ulo shunjo kunyeva, msure, pasua. Di. Antika, paka kachi vura, vumbo, rake, na vuka. Amoza, siku, timi, bainu, kuna obata. Vaya chila, wakazi, sila, unko, so, tika, na shunjo, hati ipira. Warume, wazokila. Imi, mwana, so, shuziva, kutivarume, kana, mchihu. Vou vir aqui na Nova 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 Vou vir aqui para inscrever no canal você vai te mochar Guys, chihure Mato chiasso chiziva They will go back to their wives Antimu no chiziva Karazhan adzokera Ya ishu Ko jema kambani Avuka aru kuzopuri Sozani chande pakata kani Shunibasa rei Ai watine su kungo shita urao Kungo shita urao Ati ati chomboriku shabu kuzi Shilima street Zuma aru kwa amerika yako Shunibu shandoku Antimu maona Iye vuka Varume zizai kufara maburu kwa inyu Munewa kazi venyu Ati chomboriku shita urao Because shunibu nita na inline Neku suura na panu Antika Chutu mba chitua suura na panu Antimu maona Because shetika fukuna wame panu Ili ghosti la changa kufuru kufona Rambo fona raka isha Picture ya profile picture ya nikikiri Ya nikikiri Ya talini Antimu mburu kwa ona Vuka Sia na nini ya kufamba chungo Jarambu pese pese Vuka Unemuri You are hating your wife Vuka You are hating your wife Nishunisha hodengu chita Antitika Uruku hiheta mkazi wako Kwa sinashi ano ziba Asinga pindi Mbama siyo amita Asinga iti chunishu Nini ya kutunifamba bruko Kwa nakakangu rekenza pese pese Uri munu We rudzi Uri munu We rudzi Uri munu We rudzi Mburu wanabakurumu Same over forties Anditika Over forties E aí, o que você quer dizer? beijo 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 Então... Depois de 45 anos, nos anos... Os anos aqui diámenos... Os anos atrás de 80. Ele diz... O ano também nos anos... Os anos de 80 anos... O ano conseguido com os anos... A cheekaz milagres... O ano está aqui... Estados Unidos... Ele já veio... Os anos desde 80 anos... Os anos atrás da cidade... Será melhorarlo, decreto que existe aquilo tão no mundo Não é do o que a gente pode imaginar Então vamos saber tensions pela linguagem Será melhorar em outra effect Muitosopos... Vocês são consideram que se Jamel схudveram nawardade e o deus? . . . . e não ourす steps? Os 3 dólares não das 4 dólares? Onde tem a compra, os 5 dólares não saibam os vizinhos de casa, os vizinhos de casa o quanto o dinheiro? Você não sentou esse voto un sinal pois eles são expondo que você tenha chegado para o seu governo nem cada um os vizinhos seus vizinhos seus vizinhos Vai ser assim ifados e se resolve um problema There's a better way, enda kwa maza Fuka, taora ni mkazu Taora ni mkazu, taia Dialogue wa meni kumbako yukoko Mwira ni mari irresonable, uti nchengite mwana We nchengite mwana, shaka nak Antitika, do a dialogue Antitika, uchengite mwana, mwana anache anosiva Mwana anache, tuko na mwana Marukua rukuta ma-cancella ku UK Yuko, Arimas, Mabwenz Kukana mwana uyu, mwana anache sete o-cancella ku UK Yuko, wooni, mwana anache sete o-cancella ku UK Mwana anache anosiva fuka Hana kena anache anosiva Choka dingacho ngu duga Tatoa, shpeza, sonda, shpata, shapeta Antitika, uchengite mwana anas Antitika, uchengite mwana anas Antitika, uchengite mwana anas Antitika, uchengite mwana anasiva I'm just saying the truth is it is Because, inda yu, anayaya atende, ratende, ratende, ratan Amu, funza Antitika, tinewe, fuka, uko, shwamsa say Asi, uho, salani, tinewe, uko, shurumbu, shurumbu, uko, shurumbu, nyo, sifamba say Tumzima, usala, nkai Naini Kukwana, mwana anasiva, uvunza, sifika uudara yu, madenzi, ala yu, bota, ura nafuka, na salani, bababa Dika, imi, imurituwa, muda nini Naitiro, yayini, shkantika, na Hatida nani, we are just friends Hatida nani, kandimangwa, ni ma friends with the benefits Yes Ndaka, tombo, wa, nutasima kuwa, kaya Ndaka, tombo, wa, funza Mesi, katini, imi, maitiro, ya mwana, shkantika, nani Vaya, yu, ma friends with the benefits Ah, hmm Kukwana, shkantika, nani Etwa, khudula, kikaer o que ela fica fazendo? Assim, na outra puisquinha, do que ela existe? Não tem problema. Sim, não existe pergunta. Estou batendo depois você olha para você. EstaRE caiu. Só estou ligado lá fora. Estamos alvas para você. Até o caminho que elas vão vir aos poucos dias. Dianye Dianye Kaba sovaneja Kaba gaza Leto, if you are friends with you Salani, go and talk to you Uti my sister, find you I don't know what you're saying Leto, it will end up embarrassing Both of them, because at this time They were talking of my 40 years And on I don't know what you're saying I don't know what you're saying So my 20th And he's aware So my 40th We don't expect that from I see my 30th We don't expect that from They are talking about And they are talking about But the guy is talking about Having said a chata ni fake inim. Inga nyazis, a kawanda fake ufa chata anu. Diana a chata. Acha chata Diana. Wapinda, wapinda, makadida. Quando a pessoa não está causando nenhuma nenhuma nenhuma, e a pessoa não está causando a alguma negativa. E a pessoa não sabe se fazer uma criança. Mas a pessoa não sabe o que eu posso fazer uma olhoresta? Ou não se lembra a pessoa que não sabe de behindvore. Mas antes de me congelar a pessoa, se ela não sabe de baixo o trabalho. Mas antes de ganhar uma ideia, ela não sabe de baixo o que ela está conhecida. Não sabe de baixo o que ela está conhecida. Não é confusão Não é confuso. Não é confuso. Não é confuso. Não é confuso. Eu posso te ensinar mais um nome. Você está dizendo que você está gritando com muito. Então, vamos lhe. Seguindo, vamos lhe. Lhe. Algo sua esposa. Lhe amando sua esposa em casa. Lhe amando sua esposa. Lhe amando sua esposa em casa. Lhe amando sua esposa em casa. Não sei se não. Se não há, não venha. Se não ficar em nenhum tempo. Se não falar. Se não ficar com você? Não está. de certa forma. Se não ficar com certeza, que não ficar com certeza. Veja lá, 40 anos. O que está fundo em algum tempo? 20 anos. Não é uma coisa que eu fico, mas eu não vou falar, porque 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 eu não vou Você acha que eu acho que é esse local? É, eu acho que você sel Moto…! Ei! Eu não ia麼 falar nisso, não ia pedirle, não ia frausive? Eu arte isso em phone, né? Sône lá, minha senhora! O que você t kommun Speca? O seguinte será que está עrelladinho prajoya branca, Sim, 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 sim. ninguina wangu, sisi menina, sisi menina, sisi menina, sisi menina, sisi menina, why do you use a ghost account sometimes? Why? Ayo, nchino shanti sa, nchino nchino, Facebook, light, saka haite, kueda, saka ando vanda, create a ghost. Pati, why uchisa sa picture, ya umemuno, pa ghosti rako? Because, wakasa picture, ya tali, nbrudzo, all along, pa ghost account yako. Why? Ayo, natalini, totota, oratesi. Saka njia, angakachi nisaa, hakuo pikicha. Mtumagajo, mpunza, anotokuze, oti, choto, siwana, anotondisi, totota, oratesi, kusele. Wonga, akachi nisaa, hakuo pikicha. Ayo, akachi, asuna, ajumoshi. Waiwa, kana mama, kabufundirano, paka nandati mtingo, funzole, itaura, kwenye, kumana. Alright, sisimwe, sorry, nchino, wangakachi, angakachi, amoi yisio, no problemisah. Alright, sami zini nyangu ya, nyangu ya kamira soo, tine mwanane, 11 yesi, musika ana, indakambo yeha, mundi, kaitaura, mowa, msiti, chiti, mungata, mwere, shuana, fuungida, kanaote, shakaabati, kena na chumu life, nikawalo, kata linie mweno, kwa kambu, anabati, kwa shibaro, nyashu, ikkamuhusikwa, E aí, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E aí, o que é? 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 O que é? E aí, o que é? E aí, o que é? E aí, o que é? O que é? E aí, 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 o que é? O que é? E aí, 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 o que é? Eles foram nossa filha prática. Por isso, eles foram tratados de Wash andro. Eles foram tratados por que guardar as crianças da saúde. Portanto, temos que fazer isso. Eu não estou falando assim, mas Smith não é muito importante, não tem nada, mas Smith não tem nada. Ele não tem nada, mas ele não tem nada. Ele não tem nada de nada. Ele não tem nada, mas isso é que ele não tem nada. Eu não estou falando. Mas não está nada. Esse é o mesmo evangelho. Para quem لم depois foi a abelha. Até mais. Eu acredito que é um problema. Até mais. Nós não temos namissas de escolha, mas nós temos um problema que está morando. E nós vamos a voltar e nós vamos trabalhar. É muito importante para você. Todos nós estamos com as coisas boas. Pior, sim, não há uma vida, Vamos! Vamos! Eu estou receitendo pessoas de casa. Ele estaria na escola. Sim, ele esta Νa Anis. São coisas da xa de casa, mas vocês também não estão falando. A gente vai fazer isso. A gente vai tirando assim. No dia me callar. Ela chega com os 20... Não tem como que eles se hiram. Para ver isso, vocês já vão Barbara e o outro. E aí sim, eu vou no meu. O que é isso que você acha? Olha só isso, eu sou também. Os dois me dizem. É isso que vai dizer, não é isso que vai conseguir, não é isso? Pessoas, depressão até para o extensão são os fundos, como são os profetas e são as profetas. Eles disseram que para as pessoas, são as profetas querem ser e esse dia. E aí, o que você quer dizer? e aí e aí e aí e aí e aí e aí Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. heta no meio do corpo? A pessoa não repousa por que seu dito? A pessoa não repousa... A pessoa não repousa o seu bebê... A pessoa não repousa o seu bebê... Ok... A pessoa não repousa... A pessoa não repousa... Então, assim... Pessoal, ele mora na casa... Que presteça... É... ...não, não... Não veja como reja. E aí, o que você quer dizer? O que nesse tempo você está fazendo foi mais uma relação que você tá fazendo. Então a gente vê esse tipo de moral e se muda e se esconde na zona de rome. E é uma questão que você faz isso, mas na casa da rua, isso vai ficar bem. Mas há esse tipo de mentalidad. É isso. Por que esses pensamentos que você faz isso, como se está produzindo o Zimbabwe, onde como o que será a escola, um monte de prazo e riscente. A gente tem a ser que tem o que a gente faz, e ela tem o que quer dizer que está aqui, o que é isto. Então quando você manda, você pode ver, deixa para você ver ela quando você quer usar isso. Então, você pode fazer isso com quem você quer ver. Você pode fazer o que você quer ver os mensagens. Você pode ver um mensagem onde você está lá ou eu já, você vai ver se ajustar. E você pode ver que sempre tem um ferimento que nós podemos ver. Ela tem que perceber que você tem um achoso assim. Eu não sei se que você está dizendo que é um grande problema. o que você quer dizer? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 O que você quer dizer? O dia inteiro pode eu começar no dia de hoje. Eu vou começar a fazer o que é o que é o que é o que é. Então é que é. Quando eu ir para o que é o que é, porque eu não sei. Eu vou começar a fazer um... eu vou sair do luto, que não vou sair do luto, e não vou sair do luto. Eu vou me fazer muita coisa. Isso eu vou fazer com os outros. Tudo bem. é 6 é 3 5 5 6 7 9 곁 foi negocio Beno, filho? Eu vou dizer bem. No pai, mãe, nem tudo sobre você sem fazer. Se enganar com uma mulher que ela secessorra, com uma mulher que você me��서 simpana com a mulher que eu não fazia. Sim? T checks em ter quem estágodosa, Puerto Rico, Sim, sim. 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 Obrigado, que você era bem. Eu não sabia. Estou feliz com uma diaraluia. Você tinha que aprender um amigo. Então o pessoal estava com um cliente que era bem ou uma barata para você? Sim, eu estava feliz aqui. Eu estava na casa com uma mentalidade. Eu não entendi, não, não entendi antes do nada. Eu não entendi, nem sei se você e me puedes usar isso e eu... Eu não entendi já. Sim, o que você fez lembra-se? Você não conhece também o que você quer fazer isso, porque você consegue fazer isso. Eu não entendi, mas eu não entendi. É isso aí. E o que você tem a ver com que você precisa professora? Você sabe? Mas não devia sermos? Ele era e eu era. Ele era. Sim, ele era. Mas não havia alguém. E ele era um homem que me contasse? Mas interrompe para mim, e o 혹시 que você não tinha pensado com isso? Ele era assim. Ele era assim. Algunas pessoas não resultam as malas. Eu sei porque ele tinha pensado, Será que ela vai fazer isso? Tía que ela vai fazer isso. Mas que ela vai fazer isso, ela vai se separar. Basta te ver se não vai mudar. Ela vai trabalhar na mão. Agora eu vou assistir depois. Ela vai trabalhar em mim. Ela vai trabalhar em mim. Ela vai trabalhar em mim. Dia vai fazer eles. Já a coisa mais está em mim. A cara vai se amar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?